Nos últimos anos, diversos governos vêm sendo derrubados ou minados em todo o mundo. Em processos que aparentam ser encabeçados por atores internos, mas que têm em comum o apoio político e financeiro de instituições estadunidenses, sejam elas estatais, empresas privadas ou entidades do terceiro setor, impondo uma agenda imperialista. Esse novo modelo de intervenção ficou conhecido como guerra híbrida. No Brasil, o golpe de Estado que sacou o mandato da presidenta Dilma Rousseff e mantém presa a maior liderança popular do país, Luiz Inácio Lula da Silva, seguido da eleição de Jair Bolsonaro e da imposição de uma nova agenda internacional, é um exemplo emblemático de como a guerra híbrida vem operando. Como isso afeta a comunicação na política? De que forma resistir à dominação que se impõe? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, já está começando o Melhor e Mais Justo desta quinta-feira, aliás, como toda quinta-feira, uma conversa sobre temas relevantes para a conjuntura do nosso país em sentido geral. Uma parceria da Fundação Perseu Abramo e da TVT. Para conversar sobre guerras híbridas e os atuais desafios da comunicação na política, recebemos aqui hoje o Breno Altman, jornalista e diretor editorial do Ópera Mundi, e Miguel Stedley, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Bem-vindos. E vamos começar daí. Primeiro, querendo saber de vocês, contem para os nossos telespectadores o que é guerra híbrida, guerra simétrica. A gente sabe que não é um fenômeno novo, mas ele ganhou atualidade com a questão das redes, com a questão da internet e agora com o seu uso massivo nas eleições do Trump nos Estados Unidos, dos Brexit na Inglaterra e, recentemente, do Bolsonaro aqui no Brasil. Breno. Vamos lá. Historicamente, antes das revoluções que marcaram a nova etapa da tecnologia da informação, as guerras eram explícitas. Ou seja, os confrontos militares ou mesmo suas antessalas políticas e diplomáticas estavam todas a olhos vistos e, mais do que estarem aos olhos vistos, embora houvesse a espionagem, a contra-espionagem, a informação, a contra-informação, os movimentos eram predominantemente de superfície. E eles tinham uma característica de confrontação aberta entre blocos que disputavam determinados interesses ou determinados objetivos. A revolução que nós vivemos na tecnologia da informação criou o instrumental para um outro tipo de disputa que ocorre sob a superfície das sociedades e que combina mecanismos explícitos, os velhos mecanismos das guerras anteriores, com novos mecanismos nos subterrâneos das sociedades e, em particular, através das redes sociais. O nome híbrido vem disso mesmo, ou seja, são guerras que misturam distintos instrumentos na disputa geopolítica e distintas... Distintas dimensões, presenciais, virtuais. Claro, claro. Daí vem esse nome guerra híbrida. A tecnologia da informação foi, dessa maneira, apropriada por distintos agentes e personagens e partidos e estados nas disputas internas e nas disputas internacionais para funcionar como um instrumento de operação nesses cenários. Em especial, para buscar criar vantagens na disputa pelos corações e mentes das pessoas. Há uma característica importante no que diz respeito à guerra híbrida, e, no caso brasileiro, a gente conhece bastante bem, que é os antigos... Da mesma maneira que as guerras anteriores eram mais explícitas, também a disputa interna dos países o eram. Por exemplo, os golpes clássicos eram golpes fardados, golpes de fora para dentro do Estado, através dos quais as instituições eram destruídas pelos tanques e a ordem constitucional era anulada. Para ser substituída por uma outra... Para ser substituída por uma outra ordem ditatorial, na imensa maioria das vezes. Há uma nova estratégia em curso nas últimas décadas, que é o golpe por dentro das instituições, que opera a partir das instituições, que captura as instituições, mantendo uma certa formalidade democrática, mas instituindo um Estado de exceção subjacente, interno, à ordem democrática formal. É como se fossem aqueles antigos cenários de Hollywood em que tinha só a fachada. Então, nós precisamos, vamos à fachada democrática nesses novos golpes, nesses golpes de nova geração, como foi o golpe brasileiro em 2016, se mantém uma fachada democrática, mas é só a fachada. Por trás dessa fachada existe um Estado de exceção. O próprio golpe é híbrido, portanto. É um golpe sem cara de golpe. O Estado de exceção é a regra. Ele passa a ser a regra, parafraseando o Benjamin, porque ele é o Estado que é necessário para esse capital financeiro. Então, ele não é uma... Esse movimento que o Breno chama de você esvaziar o que seria o sentido até burguês, liberal do Estado, para o mínimo, mínimo dele, só para o Estado repressor ou de exceção, ele é uma necessidade do capital financeiro. Então, ele não é um parênteses, ele não é uma aberração. Ele é o padrão do Estado para o século XXI, esse Estado de exceção permanente. Eu acho que é isso que é importante reforçar. E o que o Breno chama atenção, que eu acho que é importante também a gente perceber, é que a guerra híbrida, esse papel, o componente interno é determinante. A guerra híbrida, ela acontece com países que são hostis ao projeto dos Estados Unidos, ao projeto imperialismo, etc., mas ela não é uma guerra convencional, que o exército americano vem aqui e intervém. Ele transfere, ele terceiriza essa tarefa para a própria sociedade. Essa foi uma estratégia imperialista americana... Exatamente, que a gente viu na Ucrânia, viu na Síria, vê nas Revoluções Coloridas... Bom, viu no Iraque, né? Viu no Iraque. E, de certa forma, vê, digamos, enfim, táticas, métodos comuns também aqui. Se nós pensarmos bem, desde 2005 nós temos enfrentado o que a gente vê, o que a gente viu em 2016, mesmo na eleição de 2014, os embriões estavam ali, do ódio nas redes sociais, de um tipo de polarização, etc., né? Eu diria que talvez até em 2005 já venha, né, com todo o processo... Do mensalão. Do mensalão, de projetar o STF nessa lógica que o Breno falava. Mas aí mais internamente ou já com uma participação internacional relevante? O que você acha, Breno? A história nos dirá... Não, a história nos diz que não existe golpe na América Latina sem a mão peluda dos Estados Unidos. Não há registro disso. Então, como parafraseando o Delanyol, não tenho provas, mas tenho muitas convicções. A história poderá nos dar provas no futuro, como deu em relação ao golpe de 64. Não foi na hora que nós tínhamos as informações sobre a participação americana no golpe de 64. Para que houvesse provas robustas da participação dos americanos levou anos, né? É evidente que a tecnologia da qual dispõe, por exemplo, uma candidatura como a do Bolsonaro, não é parida por empresa brasileira. São tecnologias de espionagem. Ou seja, não são tecnologias de disputa de rede, pura e simplesmente. São operações sofisticadíssimas. E caras. E caríssimas. E que, evidentemente, não nasceram nos círculos de apoiadores do Bolsonaro quando ele era um candidato de 15% ou 20% dos votos. Você tem, evidentemente, que tem um grau de interação não apenas com os Estados Unidos, mas também com o Israel. Provavelmente Israel é um grande fornecedor de tecnologia para o Bolsonaro. Tudo isso tem que ser estudado, tem que ser investigado. Mas há pistas razoáveis de que o papel de Israel na campanha do Bolsonaro, por exemplo, foi utilizar seu instrumental de espionagem e de guerra híbrida para impulsionar o ativismo digital da campanha do Bolsonaro com instrumentos sofisticados de captura de informações nas redes sociais. Tem uma coisa que nós devemos levar sempre em conta. A guerra híbrida não dispensa a guerra convencional. Ou seja, ela é uma etapa preparatória da guerra convencional caso a guerra convencional seja necessária. Você citou o exemplo do Iraque ou da Líbia. Eles se desdobraram em guerras convencionais. Em intervenção aberta dos Estados Unidos nesses dois territórios e parcialmente também no da Líbia. E mesmo durante a guerra convencional, né, Breno? A guerra híbrida permanece, né? Ela continua andando em paralelo. Antigamente era muito complexo a guerra híbrida, embora já existisse. Porque para você poder produzir esse efeito corrosivo nas instituições dos países, exigia você comprar gente. Sim. Exigia você montar centros de estudo. Infiltrar gente. Exigia você... Era uma operação financeiramente pesada e materialmente de difícil consecução, necessitava de tempo. Era uma operação... E era uma operação visível. Com rapidez você detectava no cenário pré-golpes de Estado esse tipo de operação. Todo mundo sabia, por exemplo, às vésperas da queda do Allende no Chile, que o jornal Mercúrio era operado pelos americanos. Não era um segredo para ninguém que havia dinheiro americano e havia uma colaboração americana para o Mercúrio desempenhar o papel de desestabilização do governo do Allende. Ninguém... Não era segredo para ninguém como é que se organizava o golpe de Estado no Brasil antes de 64. Então, a revolução que marca a tecnologia da informação nos últimos 10 anos permitiu um tipo de operação mais barata... Muito mais barata. E uma operação subterrânea. E de escala monumental. E uma questão importante que é um déficit da esquerda brasileira e mundial. A direita desenvolveu sua capacidade de guerra híbrida de forma muito mais avançada do que a esquerda construiu a defesa em relação a essa guerra híbrida. Há uma defasagem entre o avanço da direita na guerra híbrida, estou dizendo aqui dos processos internos, e a capacidade da esquerda de se defender da guerra híbrida. A esquerda foi desenvolvendo, nas últimas décadas, capacidade de defesa em vários territórios. Mas no da guerra híbrida se revelou frágil. Fragilice. O exemplo do Brasil é o mais recente apenas, mas em outros países nós vivemos a mesma situação. Um baixo grau de conhecimento para começo de conversa e tendo um baixo grau de conhecimento, uma estratégia frágil para enfrentar a guerra híbrida. O tema, o conceito guerra híbrida é recente entre nós. Ele tem cinco anos. No Brasil. A discussão é uma discussão ainda verde, sem nenhuma elogio ao Palmeiras. Nem crítica, nem elogio, nem crítica. É uma discussão verde, é uma discussão imatura, é uma discussão ainda genérica. E, evidentemente, que isso gera uma vulnerabilidade. Declaradamente. O Haddad chegou a declarar, depois do segundo turno, que se não houvesse saído a reportagem da Patrícia na Folha de São Paulo, sequer ele saberia do que houve em relação àquela virada no último dia do primeiro turno, para que o Bolsonaro desse aquela disparada, e para que acontecesse, falou menos, mas também é relevante, para que acontecesse o que aconteceu nas eleições estaduais e legislativas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, com o Requião, em Minas Gerais, com a Dilma, no caso do Senado. É, no Rio é um caso impressionante. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar desse candidato. E eu não sou das pessoas mais mal informadas por dever de ofício. Nunca tinha ouvido falar desse candidato. Não, é impressionante. O cara saído, nada... Não sei se vocês tinham... Não, assim, com o Zema... Com o Zeme mesmo. Para mim, Zema é nome de... É primo do gado Zebu, né? O Zebu e o Zema. Não tem ideia. Mas é justamente... A outra característica desse tipo de tecnologia é que, no fundo, ela é silenciosa, né? Porque não é uma coisa... Ah, o Witzel está aparecendo demais na TV. Você está recebendo mensagens, mas isso está... Nós estamos na nossa bolha e não estamos vendo o que está... Agora, o curioso é que a onda foi a federal, né? Porque, na verdade, não é o Witzel ou o Zema, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. E a hora que os caras conseguem... Colar. Colam na imagem do Bolsonaro, ele catapulta todo mundo. No caso do Witzel, eu vim a estudar esse assunto com algumas outras pessoas depois que ocorreu a vitória dele para a passagem dele para o segundo turno. Rigorosamente, foi uma boca de urna digital. Ou seja, exclusivamente, a ascensão dele ocorre em 24 horas. Não, é um negócio... Então, para estudar mesmo, né? Porque, inclusive... E para ela acontecer em 24 horas, você tem que ter um caldo de cultura, me parece. Quer dizer, essa audiência no WhatsApp, nas redes sociais, sobretudo no WhatsApp, ela tem que estar preparada para mudar, ela tem que ter sido já cevada, digamos assim, para poder fazer esses movimentos de variação em horas. Quer dizer, os caras... Mas aí, deixa eu te fazer uma propaganda da revista da Fundação, da Perseu, né? Que agora, nessa última edição, publiquei um artigo com dois colegas, com o Manuel Dourado Bastos e o Rafael Vlasboas, que chama Indústria Cultural Antissala do Fascismo. O que nós estamos trabalhando nesse artigo? De que você tem, dez anos atrás, tropa de elite, que começa aí construindo, no imaginário, a população, a ideia... Tropa de elite, o filme, né? O filme, né? Para que as pessoas lembrem. O herói que vem do Estado, né? O militar, mas que tem o seu conceito de justiça, a sua visão que é acima da lei, da construção. Aliás, um capitão. Capitão. Capitão Nascimento. Mas ele, o Capitão Nascimento, vai abrir caminho tanto para a ideia, para a população aceitar tanto o Bolsonaro quanto o Sérgio Moro, que também não se submete às regras da instituição. São justiceiros do Estado. Justiceiros, perfeito, né? Punitivistas, né? Estão acima da Constituição e tal. E aí, não à toa que o Padilha, que cria o Tropa de Elite, depois, nesse ano, vem com o Mecanismo, né? Que é aquela série da Netflix, que certamente não terá segunda, terceira temporada, não vai ter teste de elenco para motorista. Já cumpriu o seu... Já cumpriu o seu papo. Assim como o CQC cumpria na Bandeirantes, né? Por que não precisa mais ter? Você tinha um programa de humor que demonizava a política, que passava... Então, é todo mundo... A vala comum, né? Dali sai o Danilo Gentili, sai aquele outro... Bom, enfim. O próprio Bolsonaro era uma certa estrelinha ali, né? Então, você tem, de fato, você tem uma ação política que vem desde 2005... E você tem a indústria cultural preparando o terreno para você aceitar essas coisas. Então, é um movimento... E que é silencioso, né? Então... E isso... Você está, por exemplo, tomando exemplos no campo do entretenimento, no campo do audiovisual, no campo do cinema e tal. Mas, se a gente falar da nossa gloriosa grande imprensa, ela vem demonizando a política, atribuindo a demonização da política a um conjunto de personagens e de atores. Então, fazer política é ruim, é sujo. E é ruim, é sujo, porque um partido, determinados atores representam a política e essa ideia da antipolítico, da política como crime, também ganha uma repercussão enorme. Isso não facilita, por exemplo, o discurso neopentecostal das lideranças evangélicas que apoiaram o Bolsonaro e que conseguiram levar para os cultos e para os grupos de WhatsApp das igrejas um apoio massivo. Eu acho que sim, certamente. Agora, eu gostaria de chamar a atenção da necessidade da gente ver o outro lado desse disco. porque que o inimigo faça tudo para destruir a esquerda está no script. O problema está em qual foi a capacidade de reação e as opções de reação da esquerda. Tem um problema da cultura política de esquerda mais recentemente no país, que é uma cultura de autossatisfação. Era a ideia de que a esquerda governando havia promovido avanços importantes no país, o que é verdadeiro, e o abandono de uma ideia que deveria ser subjacente a esses avanços, de que esses avanços não bastam, nunca bastam, e que é necessário você travar uma luta cultural e ideológica permanente para que as pessoas possam compreender os avanços, possam compreender os problemas para esses avanços serem mais amplos e profundos. E se apropriar deles. E se apropriar deles. Saírem da arquibancada e entrarem em campo. É, dizer, meu, isso aqui ninguém está... A cultura política da esquerda passou a ser uma cultura passiva nesse sentido, ou seja, de que bastavam os avanços e isso geraria capacidade de construir maioria na sociedade. E quando se via, e ainda se vê diante do contraditório, daqueles que não se convencem pelos avanços, o comportamento da esquerda passou a ser não o do convencimento, mas o comportamento da exclusão. Não, se você não está compreendendo que esses avanços são para o bem do povo do país, eu não falo mais com você. Você é coxinha, fascista. Você é fascista e é coxinha. E eu te excluo. A esquerda fez uma opção para viver na bolha de quem é de esquerda, ou seja, para viver todos nós, todos os parecidos, juntos. E nesse sentido embarcou no jogo, porque o jogo que vinha sendo construído do nós contra eles, então a gente entrou nessa armadilha. Claro, é que o país, nós temos que compreender o país como um sistema de três terços. Há um terço que são eles, outro terço o nosso, mas há um terço que oscila entre o nós e eles. e quem conseguir estabelecer mais pontes de diálogo com esse terço pendular é que forma a maioria no país. A esquerda foi perdendo relativamente capacidade de dialogar com esse terço. Vamos levar em conta, eu vou chamar a atenção para um número eleitoral. A gente não deve explicar as coisas só do ponto de vista eleitoral, mas é importante esse número. Se nós pegarmos a eleição do Lula até a derrota do Haddad agora em 2018... A eleição do Lula em 2003. 2003. A eleição dele em 2006. A eleição da DIMA em 2010 e a eleição da DIMA em 2014. Os votos são cadentes. O ápice da votação do Lula de segundo turno foi em 2002. Em 2006, ele já caiu. Em 2010, foi um pouco abaixo. Em 2014, ainda mais baixo. em 2018, o Fernando Haddad teve, no segundo turno, menos votos do que o Lula com uma população menor no segundo turno de 89. Um percentual menor do que o de 89. Agora, de certa maneira, a eleição de 2018 é um pouco fora da curva. Sim, mas o que isso representa? Mas até 14... O que representa? Nossa capacidade de diálogo com esse terço movente, ela está se estreitando. Por que ela está se estreitando é a grande questão? Uma das explicações tem a ver com essas questões que o Miguel está levantando, com as questões relativas à indústria cultural. Que não diz respeito só à indústria cultural, mas à cultura política pela qual a esquerda maneja a disputa de hegemonia. Ou seja, como é que você enfrenta essa disputa? E a esquerda fez uma opção predominante de sustentar a disputa dessa hegemonia com um discurso de autossuficiência. O que a gente fez foi muito bom e todos têm que estar grátis ao que a gente fez. Se não estiverem grátis, são coxinhas. Eu acho que tem um outro problema nisso, contribuindo com a reflexão do Breno, dessa autocrítica necessária, a autocrítica que realmente deve ser feita, que é o nosso discurso de modo geral está falando para um trabalhador que, de certa forma, não vou dizer que não existe, mas ele é 50%. Nós não conseguimos dialogar com quem vive a maior parte do seu tempo na informalidade, na precariedade. Então, muitas vezes, a gente dizia vai perder o décimo terceiro, vai acabar o licença maternidade, mas quem é que tem acesso a isso? E isso tem um contexto importante que o golpe, para nós, o movimento, sempre foi entendido mais do que o afastamento da Dilma, o impeachment, o golpe é um programa econômico e político, que o Breno falava em relação ao Estado, de você resolver a crise financeira internacional que está posta aí desde 2008, que é você reduzir o custo de produção. O que é o custo de... o valor de... o custo de produção que eles querem reduzir? Os nossos direitos. Salários. Salários. Então, de certa forma, a eleição do Bolsonaro é a parte, é o 2.0 do golpe. Ele continua, o projeto, o programa econômico e político, ele está em curso. Porque muda o programa político. Exatamente. A ordem política. E aí tem que fazer uma adaptação, porque, inclusive, o liberalismo nacional, o Bolsonaro, do ponto de vista do moralismo tacanho e tal, é até um pouco indigesto, embora, do ponto de vista econômico, não seja. Está certo falar isso? Está certo falar isso e é importante destacar. O Bolsonaro é uma alternativa diante do fracasso das políticas tradicionais da elite brasileira, porque eles não conseguiram derrotar, de uma forma estrutural, a capacidade de resistência do campo popular à agenda das reformas neoliberais. Essa resistência tem que ser arrebentada, ou senão vai virar a Argentina, vai virar a França, ou seja, eles não têm capacidade de consolidar a hegemonia dessa agenda se essa resistência não for arrebentada. se necessário, essa é a mensagem do bolsonarismo, se necessário, a força bruta. Porque a gente não pode esquecer que o tema é esse, quando nós estamos falando guerra híbrida, você não amacia o adversário, não trata como o adversário, ele vê a esquerda como inimigo. Claro, guerra, né? Como guerra. Se fosse adversário, não seria guerra. Exatamente, que tem que ser reduzido, que tem que ser eliminado, então... Desestabilizado. Pelos métodos modernos e, se necessário, pelos métodos convencionais. Exatamente. Ou seja, o cenário brasileiro é um cenário de guerra híbrida, de golpe híbrido, de democracia híbrida ou de ditadura híbrida, mas o desenvolvimento do nosso cenário pode levar a uma situação no qual as forças de ultra-direita que passaram a ter o comando do bloco oligárquico burguês no país, elas podem fazer uma opção pela repressão aberta, ou seja, para um regime político que não apenas rompe com a Sexta República, com a República da Constituição de 88, como impõe uma ditadura aberta do grande capital, proibindo, caçando, prendendo, torturando, matando, como ocorria no passado. Eles não renunciaram a essa alternativa. Uma das ilusões da esquerda foi achar que a burguesia brasileira tinha feito um pacto com a democracia em 88 que ela iria respeitar. A esquerda respeitou. Criou-se aquela situação que uma vez um deputado PT disse, nós viemos de Woodstock e eles vieram de Chicago. A esquerda acreditou piamente que as elites respeitariam o pacto democrático de 88. E eu acho que esse foi outro grande erro que nós cometemos nessa eleição porque estava dado desde o momento da prisão do Lula, desde o processo do TRF4, que era uma eleição excepcional, que as regras estavam, que o juiz estava jogando, que não tinha, não eram as condições normais de temperatura e pressão. E nós fomos para o jogo achando que era... E chegamos no Monumental de Nunes, lá com a torcida do River jogando fogo de artifício. Então, não era... Nós achávamos que 2 mais 2 vai dar 4. E essa eleição... E há um problema... A gente teria a força para, por exemplo, afrontar essa institucionalidade, mesmo sabendo que essa institucionalidade estava fraudada, a gente sabe que está, a democracia sequestrada e a institucionalidade fraudada, portanto, mas os partidos de centro, de centro-esquerdo, os partidos de esquerda e tal, teriam condição de se recu... Teriam força para dizer assim, não vamos à eleição, não reconhecemos a legitimidade. Eu acho muito difícil porque nenhum partido de esquerda, em especial o PT, se preparou para uma situação desse tipo. Isso não é uma decisão que você toma em uma reunião e está tudo resolvido. Não é entempestível. Não, você tem que preparar uma situação como essa, porque se você diz que não vai participar do processo eleitoral, você tem que apresentar uma outra alternativa para resolver a situação política do país. Isso pressupõe, evidentemente, uma estratégia de rebelião ou desobediência civil e acumulação de força nesse sentido, para a qual os partidos de esquerda ou mesmo os movimentos sociais jamais se prepararam, exatamente pela ilusão com o Pacto Democrático de 88. se não houvesse essa ilusão, se a esquerda continuasse a acreditar, como acreditavam nos anos 80, que o compromisso da burguesia com a democracia é superficial, ele é funcional, ele é episódico, e que mais cedo ou mais tarde, quando você tem um governo que começa a adotar reformas populares, mesmo que sejam reformas extremamente moderadas, como foram as reformas dos governos petistas, quando essas reformas são colocadas em curso e começa a ser afetado por mínimo que seja o sistema de superexploração sobre o qual se baseia o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a burguesia rompe o Pacto da Democracia sem piscar, atropela as instituições sem hesitar. Não tem consciência culpada. Se houvesse essa compreensão ao longo do período histórico em que o PT governou o país e se em função dessa compreensão o PT tivesse se preparado para o momento em que a burguesia romperia o Pacto Democrático, aí é uma outra história. Mas o fato é que isso não aconteceu. Essa história não aconteceu. Ao contrário, numa lógica dita republicana, o PT, de uma forma extremamente ingênua, fortaleceu instrumentos que depois foram usados pela guerra híbrida contra o PT. Por exemplo, uma autonomia para o Ministério Público que nenhum país do mundo tem. A autonomia que possui o Ministério Público brasileiro não tem paralelo no planeta Terra. Pode ser que tenha paralelo em Marte, em Júpiter. No planeta Terra não tem paralelo. Ele é uma instituição autogovernada. Ele é um quarto poder do Estado. E as medidas que o transformaram no quarto poder do Estado, lamento insistir, não foram tomadas pela direita, pelo Fernando Henrique, foram tomadas pelos governos petistas. Pelos governos petistas. E o Ministério Público é um instrumento fundamental da guerra híbrida, desse golpismo que passa por dentro das instituições, pelo sequestro delas. E que estava desenhado, veja que curioso, o primeiro desenho que foi feito de uma maneira pública foi em 1994, quando tem a primeira cúpula das Américas em Miami, já depois da Guerra Fria, e os Estados Unidos apresentam anexos às resoluções da primeira cúpula das Américas, do qual participam todos os países americanos, menos Cuba. Os Estados Unidos apresentam anexos pelo qual ele propunha a internacionalização do combate ao tráfico de drogas e à corrupção, programas de apoio à modernização da justiça e do Ministério Público dos países americanos. Já era a agenda... Ele já vai compreendendo que as Forças Armadas não seriam mais a guarda pretoriana mais adequada para os interesses americanos e para os interesses de hegemonia burguesa e oligárquica no nosso continente. Que era preciso que esse papel fosse desempenhado por instituições que fossem percebidas pelas sociedades como democráticas na sua essência. Ele vai trocando as Forças Armadas pelos promotores, pelo sistema de justiça, publicamente. Esses documentos não são secretos. Esses documentos estão no site. Qualquer site, qualquer pesquisa vai localizar. O LOFER, a operação da justiça como instrumento da luta política, que faz parte da guerra híbrida, está sendo construído há 25 anos nas nossas barbas. E a gente... Moscou. Como diz a garotada, Moscou. Moscou. Não percebemos isso. E isso teve efeito fundamental do ponto de vista da comunicação. Porque, veja só que curioso. Espera aí, Breno, a gente tem que fazer o nosso intervalo. Já que você vai embarcar na questão da comunicação, que é o tema do nosso programa, inclusive, a gente retoma daí no próximo bloco. A gente já volta. Até já. Perfeito. Voltamos com o Melhor e Mais Justo, parceria entre a TVT e a Fundação Perseu Abramo, que hoje discute a noção de guerra híbrida e os atuais desafios da comunicação na política. Participam dessa conversa Breno Altman, jornalista e diretor editorial do Ópera Mundo, e Miguel Stedley, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A gente terminou o primeiro bloco com o Breno levantando a questão da comunicação, uma das questões relacionadas à comunicação no atual momento. Vou devolver a bola daí para você, Breno. A guerra híbrida tem uma consequência sobre a comunicação que altera não o seu papel estratégico, mas a sua forma ou suas fórmulas. Nos golpes convencionais, ou nas guerras convencionais, a comunicação tinha que construir um pretexto. Então tinha um pretexto para o golpe de Estado em 64, a luta contra a corrupção e a subversão. Para uma guerra tinha que ser construída uma razão. Sim, a morte do Francisco Ferdinando. E você tinha que construir o pretexto para justificar uma ação que, pela sua engenharia, era uma violência institucional explícita. Explícita. Tanques na rua para derrubar um governo legítimo em 64. o seu patamar de operação comunicacional era ruim, pelo menos junto a uma parcela da população que tinha confiança na democracia. Você tinha que criar um pretexto para explicar por que a ordem democrática tinha sido rompida. A guerra híbrida muda a fórmula comunicacional porque ela não tem mais que criar um pretexto para justificar uma ruptura. Ela se apropria desses processos que são por dentro das instituições para reforçar que esses processos respeitam a Constituição e as leis. Para naturalizar. Para naturalizar aquilo que a aparência já naturaliza. Então, ao contrário do período anterior onde a comunicação golpista remava contra, ela passa a remar a favor. Ou seja, a aparência facilita sua operação. E a comunicação democrática, a comunicação antigolpista, ela tem um esforço adicional porque ela tem que desmontar essa fachada, tem que desmontar essa aparência de normalidade e demonstrar o caráter híbrido e, portanto, antidemocrático desse tipo de processo. A esquerda tampouco se preparou para este tipo de comunicação. Embora tenha avançado, tenha nichos de comunicação importantes na blogosfera, sites progressistas, claro, a esquerda de alguma maneira foi se apropriando um pouco também da tecnologia de informação para construir algumas trincheiras de resistência que foram importantes em vários momentos. Eu não subestimo isso, não. Mas, evidentemente, que não houve uma estratégia, especialmente no período em que o PT foi governo, uma estratégia democrática comunicacional. Seja do ponto de vista da democratização econômica do monopólio da mídia, seja do ponto de vista de construir uma comunicação progressista. E, de certa maneira, só uma coisa, Miguel, já vi que você ia falar, mas uma pergunta para vocês. Porque me parece que a ultradireita, vou aqui tomar a câmbio de analítica e o Bannon, sobretudo, como exemplos clássicos, tomaram, por exemplo, as queixas e as formulações da própria esquerda contra a mídia tradicional e tal, para si, porque eles também batem na mídia tradicional e tal. Ou seja, eles aproveitam a construção que tenta desnaturalizar uma certa ordem liberal no campo político, sobretudo, não no campo econômico, e como se usam para as suas finalidades. Isso também me parece que acaba virando uma tática dentro da guerra híbrida e por esse campo de atores que vem da ultradireita e que tem ganhado espaço. Claro. Eu acho que nesse tema da comunicação, quer dizer, a gente às vezes fetichiza muito a ferramenta, o WhatsApp, etc. Então, percebe o seguinte, dependente de qual é a ferramenta que tu tenha, o importante é qual é a estratégia, qual é a mensagem, que eu acho que é isso que o Bannon está chamando a atenção de que nós, para além das ferramentas construídas, dos blogs, etc., nós também fomos beneficiados por essas mudanças tecnológicas. Mas a nossa linguagem, a nossa estratégia de comunicação, como eu disse no primeiro bloco, não dialogou com uma parte e, ao mesmo tempo, da parte da direita internacionalmente, o que a gente percebe? Que é uma estratégia de usar temas genéricos, por exemplo, corrupção. É um de nós que é a favor da corrupção. Então, você fazer uma manifestação contra a corrupção. Ela se utiliza de valores universais. Claro, exatamente. Pega casos de guerras híbridas. Mas isso é recorrente, né? Recorrente. Na guerra híbrida, não é de agora, não é na revolução informacional, né? Desde sempre. Mas você usa, assim, palavras, bandeiras de ordem que são genéricas, como nas revoluções coloridas, liberdade, democracia. Ninguém é contra liberdade, democracia. Agora, como é que você atende essa pauta de reivindicação? Você cria um movimento em torno de algo genérico, que ninguém é contra, que todo mundo é favorável, etc. E aí, para a gente pensar, o exemplo que tu traz do Steve Bannon e do próprio Bolsonaro, quer dizer, havia uma indignação da sociedade contra tudo que está aí, contra o sistema. E veja, nós que nascemos para lutar contra o sistema e contra tudo que está aí, porque nós defendemos uma outra ordem, um outro modelo de sociedade. Podemos ter nos acomodado, mas aí a falha foi nossa. Nos colocamos numa posição de defesa do status quo. Então, por isso que eu endosso o que o Breno coloca, no fundo, as nossas falhas na comunicação, elas também sinalizam onde é que nós temos errado na política. Então, mas essa também não é uma estratégia ou uma tática da extrema-direita, que é essa de embaralhar os códigos e conseguir, por exemplo, ter, nesse momento, pelo menos, empurrado a esquerda para uma defesa do status quo, da institucionalidade? Eu acho pegando as reflexões que o Breno fazia, eu acho que não foi empurrada, não. Acho que teve muita gente que gostou de defender. Que foi por livre e espontânea vontade. Foi, que acredita mesmo. Embora, hoje, talvez, tendo que reconhecer um equívoco. Eu acho muito engraçado que no nosso meio, no nosso campo, venham, às vezes, alguns companheiros, companheiras, ah, valores republicanos. Quando é que esse país foi uma república no seu sentido clássico, literal? talvez tenha sido, de fato, pequena experiência nesse intervalo. Agora, o Breno reforçou muito bem. Isso não quer dizer que a burguesia brasileira, as elites aqui, entenderam o projeto republicano como seu. É o contrário. Esse governo Bolsonaro, ele é uma versão em cores da Primeira República, oligárquico, atrasado, ultraliberal, subordinado. Então, não é um enredo que é novo na nossa história. Então, eu acho que isso também a gente, eu acho que caímos um pouco nesse conto de que estávamos reformando o Estado, a nossa imagem de estabilidade, isso não é verdade. E vou dizer uma coisa aqui sobre a estratégia de comunicação. Não sobre a estratégia institucional de comunicação, aquela que diz respeito à democratização dos monopólios da mídia ou à construção de instrumentos progressistas de comunicação que equilibrassem um pouco melhor a disputa entre a esquerda e a direita e também no campo comunicacional. Vou falar aqui da estratégia adotada pelos governos petistas e pela esquerda de forma geral neste período em que foi o governo. comunicação de governo tem dois extremos, a gratidão e a identidade. A lógica, a ilusão com o comportamento das classes dominantes brasileiras levou o governo petista, os governos petistas. Também por conta das suas fragilidades institucionais, não tem maioria parlamentar, não tem maioria de esquerda nas instituições, levou os governos petistas a uma estratégia baseada na gratidão. O que é uma estratégia baseada na gratidão do projeto de comunicação? O governo faz coisas boas, o povo é grato às coisas boas que o governo fez. Então você conquista a sociedade por conta das suas realizações administrativas. E é uma estratégia pela qual você retira a disputa de interesses do centro da comunicação. É uma estratégia na qual não existe inimigos, na qual existe competência, competência, sabedoria, capacidade de fazer as coisas. É, estratégia que tem alguma efetividade porque em parte a vitória e a manutenção do Nordeste e tal tem a ver com isso. Ela tem uma efetividade nos ciclos favoráveis da economia. Exatamente. Quando você entra nos ciclos desfavoráveis e o capitalismo é cíclico, esses ciclos desfavoráveis ocorrem de tempos em tempos. essa estratégia da gratidão ela é pouco adequada. Por que que ela é pouco adequada? Porque num momento em que o governo não consegue mais entregar na mesma velocidade com a mesma qualidade do que antes, os setores menos politizados que se beneficiavam das obras do governo e por isso o apoiavam. Quando essas obras já perdem ritmo, certas conquistas perdem velocidade ou até mesmo são retiradas como aconteceu no segundo governo Dilma, esse eleitorado vira as costas porque já não tem mais motivo para ser grato a esse governo. A estratégia da identidade é uma outra história. É um governo que constrói no limite, no limite a equação que estava presente nas paredes de Santiago do Chile às vésperas do golpe de 73 contra o Allende. Estava pichado, uma frase pichada que ficou conhecida internacionalmente. É um governo de merda mas é meu governo. O que é a estratégia de identidade? Mesmo que as coisas não estejam bem, mesmo que não consiga se andar em termos administrativos, eu tenho que defender esse governo porque ele representa o governo da minha classe, dos meus interesses de classe. Do qual eu participei da construção. Exatamente. Essa é a identidade. Não há outra explicação do ponto de vista comunicacional para a sobrevivência da Revolução Cubana que não uma extremamente bem sucedida estratégia de identidade desde o primeiro dia da Revolução. Cuba vive problemas econômicos antes do Miguel nascer. Ah, com certeza. E depois. Problemas graves depois do fim da União Soviética. Gravíssimas. Não há nenhum abalo sísmico no apoio popular ao governo cubano. Porque custa uma estratégia de forte identidade. Outro exemplo, Venezuela. É claro que a situação econômica venezuelana é gravíssima, mas muito pior do que a situação econômica do Brasil na época do segundo governo da Dilma. Mas ele mantém um fortíssimo apoio popular que pelo menos metade do país apoia o governo venezuelano. Debaixo de uma guerra híbrida. Debaixo de uma guerra híbrida terrível, de um sistema de sabotagem econômica tenebroso. Ele mantém metade do país apoiando o chavismo. Por que isso acontece? Por uma estratégia de comunicação basada na identidade. O que quer dizer identidade? O povo se sentir como seu aquele governo e o povo se sentindo como protagonista daquele governo e não espectador, não torcedor. É protagonista. Eu participo desse governo. Esse governo tem o meu dedo. Esse governo é da minha classe. Esse governo é meu. E essa estratégia os governos petistas nunca quiseram ter. Nunca optaram por ter. O contrário. Sempre a lógica foi quando você tinha um conflito você chamava o governo para ser questão dos transgênicos. Tinha diferença entre Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, MDA, etc. O governo chamava para si. Não jogava em plebiscito, não jogava para as massas. E a identificação ficava muito dependente da própria figura do Lula. Claro. Porque o Lula de certa forma era identidade. Era identidade. Claro, eu sempre brinco assim, você vê aquela foto... que a gente diz que o Lula ficou maior do que o PT. Claro. Mas veja, eu sempre brinco, você vê aquela foto do Lula no litoral, presidente da República de férias com o isopor de cerveja nas costas. andando assim. Quem é que nunca fez isso? Você bate o olho, você fala, esse é um dos nossos, esse cara é dos meus. O cara que era presidente da República faz churrasco, chama os ministros, não sei o que, pelada depois. O cara dá essa identidade. Ele compensa pela personalidade, pela pessoa que ele é, a essa identidade que o Breno reivindica com razão que o governo deveria dar também. Se satisfazia nessa identidade com o presidente. É verdade que os governos perdidos não tinham maioria parlamentar para aprovar as chamadas reformas de base, as reformas estruturais. Agora, uma coisa é você, de antemão, renunciar à disputa. Outra coisa é você colocar a disputa na sociedade. Tensionar. Pode ir na sala, né? Mesmo que você tenha que negociar, claro, faz parte da política. Todos os movimentos sociais, todos os partidos fazem isso. Não, mas quando você tensiona, essa conversa, essa agenda entra, começa a habitar a cabeça e os corações Uma pedagogia junto à sociedade. Que é você explicar para o povo o que está em jogo, quem que defende o que e por quê. Porque isso vai, mesmo que você tenha uma derrota econômica, mesmo que você não conseguisse aprovar uma detrada da reforma, você vai aumentando a consciência política da classe trabalhadora. Ela vai entendendo o que se passou. Muitas questões foram derrotadas sem que o povo entendesse o que se passou. É verdade que o governo lá atrás propôs o Imposto sobre Grandes Fortunas e foi derrotado por uma escandalosa maioria do bloco conservador, se não me engano, foi 320 a 110, a votação 320 a 120. Agora, o governo não foi para a televisão defender o Imposto sobre Grandes Fortunas. O governo não explicou quem seriam os prejudicados e quem seriam os beneficiados. Não propôs, não fez um debate no Congresso por um referendo ou por um plebiscito. era, ao contrário de aumentar a intensidade da disputa na sociedade, levando a consciência da classe trabalhadora através da comunicação, era baixar a temperatura. Com receio, que eu reconheço que é legítimo esse receio quando você não tem maioria parlamentar. Claro, a tua correlação de força não é... Se eu aumentar a temperatura na sociedade, eu vou perder qualquer governabilidade no parlamento. É um risco que existe, é verdade que existe esse risco. É, mas em nome da governabilidade... Mas nós já vimos também o oposto. Eu vou aqui recordar um elemento da nossa própria história. Na Constituinte de 88, as forças progressistas eram uma minoria inexpressiva. Elas tinham 40 deputados. O PT tinha uma bancada de 16, você somava ali o que eram os antigos autênticos do MDB, os deputados que o PCdoB e o PDT tinham, o PCdoB ainda tinha bancada parlamentar, 40, 50, 60 deputados. Você olha para a Constituição, no que diz respeito aos capítulos, ao capítulos de direitos e econômicos sociais, ele é muito avançado. Como é que aconteceu essa mágica? Os conservadores ficaram bonzinhos? Não. Foi uma pressão social de fora para dentro que fez, inclusive, com que deputados, com que constituintes de direita, votassem em propostas avançadas com medo de perder a eleição ou com medo de perder a cabeça. E você tinha um caldo, aquilo que prepara antes, porque a gente tinha... Movimentação popular. Claro. E você tinha a saída de uma ditadura militar que, de certa maneira, também deu uma maciada. Sim, mas havia muita pressão social. Como é que se criou uma correlação institucional favorável? Por conta da pressão social. Então, como é que era organizado isso? a CUT estava ali nos seus primeiros anos, fresca, jovem, com a combatividade enorme. Como é que era organizada a estratégia de pressão? Bom, vamos aqui discutir um determinado item, jornada de trabalho, que interessava a classe trabalhadora e tinha lá uma quantidade imensa de constituídos dispostos a passar a faca contra a classe trabalhadora. Bom, quem são os caras da Comissão de Trabalho da Constituinte vão pressionar, não os nossos, vão pressionar os de lá. Onde é que eles moram? Qual é o aeroporto que eles chegam? Onde é que é a residência deles? Em que cidade? E metia massa no aeroporto, na frente da casa do sujeito, cartazes, esses caras aqui estão ameaçando votar contra a classe trabalhadora. Eram campanhas de massa que o sujeito ficava encurralado. E ele chegava ali na comissão, mesmo que a opinião dele fosse extremamente racionária, ele, a favor da jornada de oito horas. Então, teve muito voto conservador arrancado à força. É possível você enfrentar uma situação de minoria parlamentar com uma estratégia de comunicação e de mobilização inteligente. Pode dar errado. Ninguém tem garantias que isso vai dar certo. Mas, o contrário disso é não fazer a disputa na sociedade. quando você tem uma situação favorável, como o governo Lula conseguiu criar durante um período longo, foi possível avançar. Quando essa situação se inverte e começa a se invertir a partir da crise de 2008, o Miguel Salientum, muito bem, aspectos fundamentais. Quando vira a agenda burguesa no mundo, deixa de ser da expansão dos mercados e passa a ser do corte de produção, a possibilidade de avançar com a agenda de reformas populares acabou. E a lei de partilha dá a pá de calpa para o imperialismo e diz assim, opa, acabou a brincadeira. Esse país vai ficar mais poderoso do que nós imaginávamos. Então, numa situação como essa, já não era mais possível a estratégia que estava em curso. Você tinha que criar uma situação de comunicação e uma situação de mobilização que encurralasse a direita, que disputasse, que colocasse as ruas em movimento. Não foi feito isso. Quem fez isso? A direita. A direita começou a colocar a rua em movimento, se utilizando o mal-estar das camadas médias, que é outro elemento de comunicação e de erro político cometido. Porque a lógica dos governos petistas foi uma melhoria brutal das condições de vida. Pautas da própria, de base e de esquerda. Sim, mas há um problema material, eu acho também. Porque os governos petistas melhoraram extraordinariamente a vida dos mais pobres e não mexeram na riqueza dos mais ricos. A percepção, e não era uma percepção, era uma realidade, o pagamento dos programas que beneficiavam os mais pobres era provida pelos impostos que a classe média paga. Porque quem é que paga imposto no país? Os pobres pagam, mas não sabem que pagam porque pagam impostos embutidos no consumo. Os ricos não pagam imposto no país. Ou só negam ou suas alíquotas são ridículas. Não tem imposto sobre juros e sobre lucros e dividendos, sobre herança, sobre propriedade. Nada disso. Quem paga imposto no país? A elite da classe trabalhadora e as camadas médias assalariadas. Elas pagavam impostos, os impostos permitiam programas que melhoravam a vida dos mais pobres e as camadas médias passaram a ter percepção de que elas estavam pagando sem ter nada em troca. Quando surge o discurso contra corrupção, quando surge o discurso contra corrupção, como sempre na história do país, foi uma coisa rápida de pegar. Porque era uma explicação, você paga imposto, você não tem nada em troca, porque você está sendo roubado. Então, foi a... E não havia, repito, além de um programa do governo ter uma fragilidade em relação às camadas médias, não concebia uma aliança entre a classe trabalhadora e as camadas médias assalariadas, a comunicação do governo não falava para as camadas médias. Não disputava a consciência das camadas médias. Não, e pelo contrário, ali nas camadas médias era aí. Se você não está entendendo isso é porque você é reacionário, você é coxinha e aí por diante. E tinha que oferecer atrativos para as camadas médias, porque você não conquista as pessoas se não oferecer uma perspectiva programática. Não se mexeu na alíquota de imposto de renda das camadas médias, não se cuidou da qualidade do ensino médio, como se cuidou da quantidade de postos no ensino universitário, porque a classe média já tem seus filhos educados. Não há problema de quantidade. Os filhos da classe média estão na escola superior, estão no ensino médio. O que eles querem é você criar uma perspectiva de que eles não vão mais precisar pagar por isso. Isso pressuporia criar um ensino público de altíssima qualidade que o filho da classe média não precisasse mais estudar na escola privada. A mesma coisa vale para a saúde. E que fosse disputado porque, veja, a Dilma fez o Ciências Sem Fronteiras que foi um programa basicamente voltado, vocacionado, tudo bem, o menino do ProUni ia, mas grande parte das bolsas foram usadas. Não se criou uma perspectiva no país comunicação de tipo nós vamos criar em 10 anos um ensino público de primeiro mundo. Nunca vendeu essa ideia. Nós vamos criar uma saúde pública de primeiro mundo. Mas eu acho que tem um outro problema nisso também que é o seguinte, também decorrente da comunicação, que foi essa ideia que os governos trabalhavam há muito tempo de que o que estava se formando era uma nova classe média, quando, na verdade, era um trabalhador melhor assalariado. Então, primeiro, se criou esse mito de que estava ascendendo socialmente, porque agora eu posso pela lógica do consumo e isso tem a ver com o que tu dizia antes também das igrejas, porque aqui é a meritocracia, né? Então, eu não devo gratidão ao governo. Fui eu por meu mérito, né? Sem meu esforço. Só que, assim, antes eu era a nova classe média. Minha vida está piorando. E agora? Então, não é a identidade clássica que o Breno batia, né? Não foi trabalhada essa identidade. Ao contrário, foi criada uma falsa identidade baseada pela lógica do consumo. Claro. Que é sempre uma lógica superficial e momentânea. Efêmera. Efêmera. Não, e indivíduo centrado, né? O cara sobe para a classe média e não conversa com o vizinho. Porque eu acho que o Lula para com o Lula e placa, quando ele começa, quando ele faz a campanha de 2002 e começa a governar, com uma ideia muito simples. Meu programa de governo é que todos os brasileiros têm o direito a três pratos de comida. Três refeições ao dia. Três refeições ao dia. Isso foi uma ideia maravilhosa, simples, combate à pobreza extrema. Isso foi um programa que foi executado nos primeiros anos de governo, com dificuldades nos primeiros dois anos, mas depois ele avança. Quando a Dilma é candidata, nós tínhamos que ter feito uma troca programática, criar um outro imaginário. E esse imaginário tinha que capturar os setores populares que melhoraram de vida com os governos Lula e tinha que capturar os setores médios e os salariados. Qual era o imaginário que poderia capturar? É educação, é saúde de primeiro mundo e pública e gratuitas. Não foi a operação que a gente fez. Nós continuamos com uma operação quantitativa. A Dilma tentou. A gente tentou, que eu digo assim, tentou inclusive fazer uma comunicação no campo do Brasil, uma pátria educadora. Sim, sim. Mas essas agendas não conseguem, já no momento onde o governo estava se descendendo. Porque nós nos mantivemos na área de saúde e educação com pautas comunicacionais e políticas quantitativas. Criar vagas. Claro que é importante criar vagas. É melhor ter as vagas do que não tê-las. Mas nós, do ponto de vista da nossa narrativa, como se diz atualmente, não fomos capazes de dizer que nós íamos criar uma educação de qualidade. Sim, uma vez tendo a vaga, o que vai acontecer com você. Gente, essa conversa aqui tem que acontecer outras vezes, porque acho que essa questão é uma questão que vai continuar nos desafiando, para tirar o atraso aqui no campo da esquerda em relação às estratégias comunicacionais. Infelizmente, hoje o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo, Miguel, Breno e você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti